Olha pessoal, o acidente agora em aqui, em Goiânia, o avião lá, de longe eu vi na BR, não acreditei não, cheguei mais perto de estar aqui, avião por pouco, não caiu aqui na BR aqui, não passou direto aqui na grade aqui, meu Deus! Bom, eu não acompanhei aqui completamente, eu estava acompanhando pelo radar e pelo rádio, mas aparentemente aqui, como todos nós podemos ver, a aeronave varou a pista, provavelmente uma falha mecânica da aeronave ou até mesmo alguma questão climática. É normal acontecer, não é tão incomum assim, a aeronave é um Westwind 2, ele estava seguindo para Fort Launderdale, Estados Unidos, fazendo um voo internacional, até onde eu consegui constatar que todos estavam bem, foi extremo profissionalismo da tripulação, todos estavam bem. A aeronave estava decolando de Goiânia, seguindo para Trinidade Tobago, que é uma ilha aqui da América do Sul, e logo após ia conseguir ir para Fort Launderdale com esse passageiro, se eu não me engano, era UTI, era Medivac, era passageiro em caso clínico. Infelizmente aconteceu esse acontecimento aí, a aeronave varou, não sei se chegou a dar um princípio de incêndio, mas o bombeiro usou espuma, que é o padrão do bombeiro. Eu sou spotter aqui da região, aqui de Goiânia, inclusive eu vim aqui para fotografar o acontecimento, apesar de ser trágico em relação à aeronave, não aconteceu nenhuma fatalidade, que é o que é importante.